A área de produto está oferecendo, sem dúvida alguma, uma oportunidade muito boa para quem quer trabalhar com tecnologia. E, pessoal, eu não sei com o que você já trabalhou ao longo da sua vida, como é a sua experiência, mas eu só trabalhei com produto, do início ao fim, trabalhando em vários tipos de papéis, como desenvolvedor, como suporte, como analista, como PO, como PM. E uma das coisas que eu posso garantir para você é que, olhando para o passado, por isso que eu posso garantir, foi uma experiência muito boa. Eu tive, sem dúvida alguma, momentos em que eu precisei me dedicar mais, tive que virar a noite, tive que trabalhar lá os meus, além das oito horas diárias, mas, no final, a recompensa sempre foi muito boa. E não só a recompensa financeira, mas eu falo também de reconhecimento. Porque o que tem de trabalho hoje, em que você não tem reconhecimento, em que você rala, se esforça, se dá, se doa, e ninguém fala nada. Ou seja, é um tipo de trabalho onde ninguém te olha, e você, às vezes, vira aquele profissional invisível, sabe? O famoso Gasparzinho. Cara, ninguém sabe quem você é, quase ninguém te vê, e ninguém vê o resultado do seu trabalho. É o famoso profissional Gasparzinho. E, assim, eu nunca senti essa dor do Gasparzinho. Por quê? Porque Gasparzinho, não sei se você sabe, mas era um desenho que tinha lá atrás, acho que ainda tem hoje, né? De um fantasma, né? E eu nunca senti essa dor, porque eu sempre trabalhei com produto. Então, tudo que eu fazia tinha o devido reconhecimento. Mas é muito chato, é muito ruim quando você se esforça, você se doa, você luta para trabalhar e ninguém enxerga os resultados do seu trabalho. Isso é muito ruim. E por isso que, em produto, eu sempre me realizei. Por isso que eu nunca quis sair da área de produto. Nunca mesmo. E aí, quando tem muita gente... Quando a gente vê que tem muita gente indo para a área de produto, como, por exemplo, a Tainara, ela trouxe o ponto. Ó, Marcelo, eu já estudei bastante, já li bastante, já vi conteúdo. Mas, Marcelo, eu preciso... Eu ainda não me sinto seguro, não me sinto segura. Isso é comum. O que você precisa fazer? Praticar. Ah, Marcelo, mas eu não consigo praticar na vida real. Então, pratica numa situação simulada. Participar de um projeto simulado. Essa é a primeira experiência que eu recomendo para que você perca o medo. Para que você comece a adquirir segurança. Para que você comece a sentir firmeza aqui dentro e aqui dentro. Porque, muitas vezes, tem pessoas que, às vezes, nunca tiveram experiência e, quando vão trabalhar, trabalham bem. Trabalham bem. Porém, tem a vozinha aqui dentro que diz assim, uau, eu estou me sentindo meio inseguro, meio insegura. Eu estou sentindo frio na barriga. Isso é normal. O frio e o medo, ele é normal. Por quê? Ele demonstra que você é uma pessoa que se preocupa com a sua reputação, com os resultados que você produz. Quem não está nem aí, quem não está nem aí, ou é louco, né? Ou é louco ou não está avaliando direitinho o risco. Então, esse medo, ele é bom. Você só não pode deixar esse medo dominar. E, para você dominar esse medo, controlar esse medo, o ideal é que você passe por uma situação simulada. Experimentar, por exemplo, na prática, não em um projeto, porque talvez você ainda não esteja contratado ou contratado, mas o ideal é que você utilize essas ferramentas numa simulação, num projeto simulado. Isso vai começar a te dar essa segurança que você precisa, tá bom? E eu entendo que muita gente que está vindo para essa área fala assim, poxa, estou sentindo esse mesmo medo da Tainara, estou sentindo esse mesmo frio na barriga. Então, começa a praticar. Vai lá, olha a técnica, participa de um projeto simulado, um projeto prático. Isso vai começar a te dar mais segurança. no sentido de que você vai experimentar a técnica e você vai falar assim, é, não é tão difícil assim. E não é, tá, gente? Não é tão difícil assim. Usar as técnicas não é difícil. Garanto para você.